Salve galera! Chegamos mais um dia, mais um conteúdo, mais um vídeo e hoje nós vamos falar aqui sobre automação residencial. Nós aqui no nosso canal falamos muito sobre áudio e vídeo, som ambiente, home theater, mas eu entendo que para você ter aí uma empresa de áudio e vídeo, você precisa também dominar pelo menos os conceitos básicos de automação residencial. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como eu aprendi ou como eu sei ganhar dinheiro com automação residencial. Eu falo dessa forma de ganhar dinheiro com automação residencial porque há muitas formas de se trabalhar com automação residencial. Eu inclusive já testei muitas formas de trabalhar com automação residencial. Então o que você vai ver aqui é um pouco do que eu venho fazendo aí nos últimos anos, a fórmula que eu uso e que eu vi que dá certo para se trabalhar com automação residencial. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meus bullet points, vamos nos organizando aqui um pouquinho. Eu vou falar hoje basicamente de três tipos de automação. Eu vou falar da automação de brinquedo, que é a automação aquela do it yourself, eu vou falar sobre automação sem fio, vou falar de automação com fio também, automação com topologia cabeada. E vamos lá, né? Acho que primeiro até antes de puxar aqui o nosso bloquinho de anotações e tudo mais, por que falar das três formas de automação e por que chegar aqui e dizer um formato de automação que dê para ganhar dinheiro, que dê para trabalhar? Bom, primeiro que o que você vê aqui no canal são situações, fatos, coisas relacionadas ao dia a dia da minha empresa, que é a Audio Prime. Então eu já sou integrador de sistemas, sou logista há mais de 15 anos, tenho aqui uma equipe de instaladores técnicos que hoje trabalham comigo. Comecei com a escada em cima do carro, então vivi toda essa modificação, toda essa mudança aí na prática. E eu estou aqui nesse projeto desse canal aqui pessoal, justamente para passar um pouco dessa minha evolução diária e quem sabe te economizar um pouco de tempo, se você está iniciando na jornada, se você está naquela mudança talvez de técnico para empresário, se você tem uma pequena empresa, ou se mesmo você está pensando em entrar nesse negócio. O objetivo também por trás desse nosso canal aqui, ou por trás desse meu projeto de cursos avançados também para técnico, ele tem a ver com que lá no portal, na audioprime.com.br, nós temos serviço de indicação de técnicos, através do nosso Televendas e tudo mais, e a gente precisa de técnicos capacitados, espalhados aí pelo Brasil inteiro, para atender a demanda que nos é, que nos chega até nós. E esse trabalho está sendo incrível, porque eu comecei a desenvolver as primeiras turmas, os primeiros técnicos, eu não imaginei o quanto que seria prazeroso, assim, o quanto que seria legal, cara, estar trabalhando, estar recebendo feedback do técnico que está evoluindo, do técnico que está avançando, ler os comentários aqui, que o que a gente está fazendo aqui é relevante. Eu estava ontem num grupo de automação, assim, aleatório, que eu nem participo muito e tal, e pouca gente talvez sabe que eu sou eu, digamos assim, e aí ontem veio um cara postou assim, Chico, Chico não, o cara postou no grupo, né, vamos ver se eu acho aqui rapidão. Ah, eu descobri aqui um conteúdo muito legal, quero compartilhar, quero compartilhar aqui com vocês, blá, 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 blá. Daí eu, pô, que legal, né, o cara passando, ó, talvez ele vai ver, talvez ele até vai ver esse grupo, essa mensagem, ó, que ele mandou, opa, aqui, que ele mandou ali, ó, estou passando por compartilhar conhecimento de qualidade para quem quer se destacar no mercado. Pô, eu achei legal, pô, vou clicar aqui. Pô, quando eu cliquei aqui, caramba, ele estava indicando aqui o nosso canal, que está pequenininho ainda, mas como tudo começa pequeno, a gente fica grande depois, vai crescendo, vai chegando até lá. E com isso, cara, eu resolvi investir mais em produção, resolvi mais em time, estou investindo lá no nosso Instagram também, para poder trazer realmente mais gente, porque além desse lado de ajudar a girar o negócio, audioprime.com.br, eu tenho tido também muito prazer de compartilhar isso. E fora que quando a gente está ensinando, a gente também está revisando conceitos e se atualizando. Aquele clichê que eu sempre achava que era uma mentirada lá, que o professor falava, que quem aprende mais era ele e tudo mais. Quando ele estava ensinando, eu achava que era uma bobagem. E não é não, cara, a gente aqui aprende bastante. Vamos lá então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente então está falando sobre automação. Automação por dentro da automação residencial e como ganhar dinheiro com automação residencial. De novo, outro disclaimer, mais um, na minha opinião, simples assim, eu encontrei essa fórmula para fazer a minha empresa dar certo. Então o que eu vou falar aqui é o que deu certo para mim e você vai ouvir, vai assistir o nosso conteúdo aqui na sequência e vai poder concluir se o meu formato de trabalho é para você ou não. E na verdade você vai construir o seu formato de trabalho também, né? E vamos lá, talvez essa frase aqui já valha muito do que a gente vai falar daqui para frente. Quando você vende um serviço de automação lá para o teu cliente, você vende o quê? Você vende o benefício. Qual que é o benefício? Pegar para o celular, apertar no botão e a luz ligar, desligar, cortina, abrir e fechar, ar-condicionado, que faz isso, faz aquilo, igual de vídeo, enfim. Na maioria das vezes e geralmente é assim que funciona, o teu cliente ele não sabe quem está fazendo isso, que hardware tem por trás do equipamento. Ele simplesmente está comprando que o negócio vai funcionar, que o negócio não vai dar problema e que está mexendo na elétrica da casa do cara, falando especificamente de automação residencial. Partindo desse princípio, eu te diria que nós temos três tipos de automação. Automação de brinquedo, do it yourself, aquele cara que é o maker, que é o fazedor. Nós temos uma automação sem fio, protocolo de radiofrequência e nós temos automação com topologia cabeada, centralizada, com pulsadores ou keypads espalhados pela casa, um ou dois quadros elétricos de automação. E aí é o que dá para dizer que esses três tipos de automação talvez são três conceitos de automação. E aqui, focado para o ganhar dinheiro, entenda que quando você estiver fazendo uma promessa de venda para o teu cliente, vender o produto barato dá o mesmo trabalho de vender o produto caro. Porque ele vai estar comprando a mesma coisa, apertar o botão e ligar a luz. O que vai fazer você ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro é o longo prazo, é o delta tempo na história. Por que que é o delta tempo na história? Porque se o cara estiver satisfeito contigo, todo mundo que chegar na casa dele vai perguntar, caramba, que automação legal. Olha, quem fez foi o pessoal lá da Audio Prime. Logo, você vai ganhar uma indicação. O delta tempo, ele é super relevante porque se você tiver muito retrabalho, se você tiver que ficar voltando múltiplas vezes para resolver problemas dentro da instalação do cliente, o teu lucro vai embora por esse motivo. Vender o produto caro dá o mesmo trabalho de vender o produto barato. O cliente que está comprando, ligar a luz pelo tablet, pela automação, ele não sabe a qualidade do hardware, a qualidade do cérebro de processamento do produto que você está vendendo para ele. Geralmente não sabe. Então ele confia em ti que você vai estar colocando um produto lá na casa dele, que ele vai chegar 24 por 7, 365 dias no ano, ele vai chegar, ligar, apertar o botão, vai acontecer e pronto. Ele não vai precisar de ti. Ele está imaginando que você está criando sistemas de redundância no teu projeto para que se parar de funcionar a comunicação por algum motivo, ele não fique sem luz. E aí o delta tempo, ele entra nessa conta porque quando ele mudar de apartamento, ele vai lembrar de ti. Quando ele tiver que indicar alguém, ele vai lembrar de ti. Quando der lá uma tempestade, que seja qualquer intempere que caia a luz na casa dele e queimar, quem sabe, o micro-ondas dele, não queima automação, ele vai lembrar de ti. E essa que é a filosofia do ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro na hora é oportunidade, é oportunismo. Mas para ganhar dinheiro sempre, o tempo, ele tem que estar jogando ao teu favor. E aí tomar essa decisão do que colocar na casa do cliente é a pegada aqui da filosofia que dá certo. É a pegada da minha visão de empresa de automação. E como agora eu vou entrar em falar um pouquinho de cada tipo de automação, como eu vou falar agora um pouquinho de cada conceito de automação, algumas peculiaridades, vocês vão ver que em cada uma tem coisas que não estão alinhadas com esse modelo de negócio que eu acabei de explicar aqui. Então vamos lá. Dentro desses primeiros conceitos, a gente pode falar o primeiro, que eu gosto de chamar automação de brinquedo, que ele é o cliente aquele que entra no eBay, conceitos de automação. Primeiro, cara, e não leve a mal aqui se você agora que está assistindo, sim, for talvez cliente final, for entusiasta, não for técnico, não for instalador, não quiser ganhar dinheiro com automação. Eu vou aqui falar de uma forma pejorativa, de certa forma, da automação de brinquedo, mas pode ser que ela seja para você, porque justamente o primeiro conceito aqui da automação de brinquedo, ela é aquela do do it yourself. Ela é aquela do dono da casa, que é um entusiasta, que gosta de final de semana brincar com tecnologia, que gosta de testar, que tem uma confiança, tem um estilo de vida que ele não se importa se parar de funcionar o módulo. Ele, se tiver que ir lá, desligar um disjuntor e ligar de novo, ele sabe. A esposa dele já sabe que ele também é meio professor pardal, assim, que... Eu também sou nesse estilo, principalmente com uma caixa de som, eu pego, levo para casa, estou sempre testando e tal. Então, para automação, também existe esse padrão, mas essa não é uma automação que a gente usa para ganhar dinheiro. Ela é uma automação de brinquedo, ela é uma automação do it yourself, ela é uma automação para fazedor, para quem gosta de ir lá e fazer. Mas qual que é a característica desse cliente, já que nós estamos aqui falando da parte empresarial aqui do negócio, da parte do trabalho? Ele, talvez, ele é aquele cliente que ele entra no eBay, ele entra no Aliexpress, ele compra módulo de automação, ele compra acionador de parede, ele não está ligado se... ele não está, assim, na ligado, ele não está conectado se... Sei lá, se ele comprou... a rede de tensão é 110, 220 em 60 Hz, porque ele pode ter comprado errado. Ele comprou lá um módulo barato de 100 pila, porque você, às vezes, ele já viu um orçamento de automação de 5 mil reais, ele achou que isso era um absurdo. Ele, às vezes, também é um cliente caracterizado, talvez, assim, como um desdenhador. Ele é meio que o salvador da pátria, ele é um cara espertão, porque ele acha que você, ali, como técnico, como especialista, como está querendo se aproveitar da fragilidade dele, mas não. A gente tem aqui um conhecimento de longo prazo, a gente sabe o que é bom e o que não é bom. A gente sabe que, às vezes, um módulo que ele traz da China e vai lá, liga, faz e acontece, para ele pode ser que funcione, mas para o senso normal das pessoas, talvez, talvez, para a esposa dele não funcione, talvez, a esposa dele ache um absurdo ter que, tem horas que aperta lá na tecla e não funciona. Cara, acho que deu para pegar, né? Cara, abandona esse tipo de cliente. Na hora que você identifica que está conversando com esse tipo de cliente, etc., tem que dar uma volta nele, pula fora, ninguém vai mudar a convicção desse cara, a verdade é essa, ele tem o ponto de vista, a gente tem o nosso, é mais ou menos como vender gelo para Esquimó, eu digo que não dá. Por mais que você invista tempo, toma cuidado, pelo menos. Tenha essa, a sabedoria de buscar identificar esse padrão de consumo. Eu tenho esse conceito pré-definido, principalmente porque uma vez, em específico, eu lembro de uma casa, razoavelmente grande até, talvez, assim, 440 metros quadrados, dois andares e tal, e de um cliente que eu dei muito suporte. Muito suporte para ele, muito suporte para ele. E ele era muito legal de conversar, ele é, né? Muito legal de conversar, apesar de não ter mais contato com ele. Ele é um entusiasta, ele é um fuçador, ele é um maker, ele é um do it yourself. E cara, e esse cara, ele me consumiu e me conversou e discutimos topologia e eu ajudei no projeto, e eu fiz projeto, e eu fiz orçamento. Eu perdi muito tempo com ele. O relacionamento de amizade, digamos assim, foi animal, foi legal. Eu gosto disso também nas minhas horas de folga. Mas a gente está aqui para ganhar dinheiro, para trabalhar com automação, para dar lucro no final. Se a gente, a nossa competência, ela é medida pelo nosso resultado. Então, a gente tem uma empresa aqui para dar resultado. E no final das contas, eu só perdi tempo. Porque ele fez do jeito dele, do jeito que ele achava que ele tinha que fazer. E se ele está tendo problema lá com a automação dele, eu realmente, eu não sei. Ele também não voltou e tal. Eu lembro que na época, talvez, até não lidei tão bem com essa... com a decisão dele, posso não ter concordado e tal. Talvez deve ter dado um gelo nele. Nunca mais a gente acabou se falando. Mas foi um aprendizado. E é assim que funciona também. Então, hoje, eu identifico que, cara, começou a conversar com o cara. Ele está muito ali, que... Ah, não, porque eu entrei ali, eu vi que o módulo está, um K-pad tal, espelhadinho, daquela marca que é bem famosa com S, né? E, tipo, não, porque eu vou fazer minha casa toda com isso. Cara, larga a mão, esquece e está tudo certo. Cara, o segundo tipo já começa a entrar num negócio um pouquinho mais robusto. Automação sem fio. Basicamente, automação wireless sem fio. São protocolos que buscam uma comunicação confiável sem fio, com taxa de... com baixa... com baixo consumo, com baixa latência. Eles se conversam, geralmente, através de rede mesh. Então, se para de funcionar um módulo aqui, ele arruma outro... ele trafega pelo outro lado. Na hora de configurar a casa, ele encontra sempre o caminho mais rápido de trafegar essa comunicação. É o que a gente chama também de uma automação descentralizada. Os protocolos ZigBee e Z-Wave são os mais confiáveis. Tem também, claro, os módulos Wi-Fi via internet. Dependem ali da tua rede de dados da tua casa. Eu já tive acesso a... Eu já consertei muita casa, grande geralmente, com redes sem fio em ZigBee ou Z-Wave, que davam muito problema. Já ouvi falar de problemas de interferências entre frequência. Nunca me agradou muito o padrão de comunicação ZigBee e Z-Wave para consolidar uma casa inteira. Principalmente obras mais complexas. Talvez aí falando acima de 40, 50 circuitos. Nunca foi uma tecnologia que eu, aqui no Audio Prime, gostei de projetar. Já fiz projetos com módulos sem fio. Geralmente projetos aí com menos circuitos. Onde acaba que o controle é mais seguro. Porque são menos módulos, menos chance de dar problema. Você tem ali um ambiente um pouco mais bem controlado. Eu não preciso ficar remediando situações de... Ah, aqui eu vou botar um extensor aqui nesse corredor porque a comunicação entre o quarto e a sala não está tão boa. Então, essa é a pegada para o meu lado. Eu sei, tenho certeza e conheço e já conversei com empresas que se dão muito bem com redes, com automação de redes sem fio. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com sistemas sem fio. Há marcas muito famosas, inclusive, que são baseadas 100% em redes sem fio. Mas vamos lá. Dentro dessa classificação, ou dentro ainda de sistemas de automação de redes sem fio, se você já trabalha ou já teve algum contato, você sabe que tem os sistemas mais estáveis e tem os sistemas menos estáveis. E também existe um custo de equipamentos mais estáveis, um custo de equipamentos mais instáveis. Por que existe isso? Porque justamente a gente está... Bom, primeiro porque todo equipamento eletrônico vai ter isso, né? Talvez um equipamento mais confiável, outro menos confiável. Mas na classificação de uma rede sem fio de automação, há redes mais estáveis, há redes mais estáveis, há redes mais instáveis. E justamente o mercado vai precificando isso, o produto já tem esse valor mais barato ou mais caro, principalmente porque sabe-se, é sabido, que há esse problema em redes de automação sem fio. Agora, eu estou falando aqui que particularmente eu não instalo e eu não me sinto muito seguro. Mas a gente também sabe que, e nesse caso aqui vou falar marca, a própria Lutron é talvez a melhor marca de automação elétrica, já por si só, elétrica, seja com fio ou sem fio, é uma das melhores do mundo. E na sem fio, talvez seja a melhor do mundo, realmente, ou pelo menos a mais confiável, etc. Mas qual que é o problema disso? Cara, o custo agregado. Custa muito caro uma automação sem fio da Lutron, com uma radiofrequência lá, proprietária dela lá, que garante... Então assim, qual que é o aprendizado que eu tiro disso? Qual que é o aprendizado que eu tenho, mesmo em formatos de uso? Eu já trabalhei muito, às vezes, com situações híbridas. Eu preciso resolver um problema de uma automação que, às vezes, já está cabeada. Os módulos de potência talvez estão cabeados, mas eu precisei chegar com um módulo relé sem fio através da minha controladora, que é ZigBee. Sei lá, que é Z-Wave, não importa, que é sem fio. Pronto, ou que é Ethernet, pronto, está resolvido. Então essa que é a minha pegada, é não confiar 100% em um sistema de automação sem fio, a menos que realmente você saiba o que está fazendo. E talvez, de alguma forma, pode estar sendo um pouco petulante aquilo que eu estou falando assim, e se algum fabricante também estiver vendo isso aqui, ou alguém que não goste da forma que eu estou colocando aqui, eu estou sempre baseado na minha experiência, no meu conhecimento empírico do que deu certo para mim e do que eu entendo que é a minha experiência. E, obviamente, eu também sei que está cada vez mais estável a automação sem fio, mas eu simplesmente não me vejo tão confiável nisso. Tenho acesso a muitas empresas grandes aqui do Brasil e aí o que eu vejo de comportamento de empresas grandes de automação aqui no Brasil é que todas elas, ou pelo menos as que eu conheço, as principais, aquelas que são mais famosas, aquela que você pega lá a revista e vê o projeto delas, o que todas elas têm em comum o nosso terceiro tipo de automação, o nosso terceiro conceito, o nosso terceira linha conceitual aqui de automação, todas elas têm em comum automação com fio, topologia cabeada. Cara, e isso não é uma coincidência, então é por isso que eu estou fazendo também essa ressalva aqui de alguma forma. Cara, eu ainda me recordo de outras situações de automação sem fio, principalmente numa época que isso foi muito disseminado aqui na minha cidade e a gente fez muito conserto, muita manutenção, muita troca de sistemas de sem fio para com fio. Cara, se não é uma empresa extremamente capacitada para executar uma automação sem fio, isso também vale para com fio, mas falando da sem fio, se não é uma empresa extremamente qualificada para executar uma instalação sem fio, cara, você não sabe onde é que estão os módulos, não segue um padrão de instalação, e aí num pequeno ajuste o sistema todo pode se perder e aí vira no que vira. E já num sistema de automação com fio, que é o que eu trabalho há muitos anos aqui na Audio Prime, nós temos uma topologia que basicamente você sai de um quadro elétrico, não compartilha geralmente, geralmente eu digo porque eu pensei aqui em solução KNX, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto de um quadro elétrico KNX, que aí você pode compartilhar o cabo de controle com elétrica, mas é, vamos lá, falando da topologia de forma genérica, você sai do quadro elétrico, do quadro elétrico de automação, do QDA, você sai em um eletroduto com os retornos das lâmpadas, num outro eletroduto o cabo dos pulsadores, e aí você faz, os pulsadores chegam num lado do quadro, num lado do equipamento, os retornos saem do outro, e basicamente ali dentro há todo o processamento, onde a entrada de sinal, através de um pulso ou de um keypad, que seja, mas esse sinal, ele é interpretado por toda essa central de automação, cabeada, e no momento que você cabeia um sistema, você está gerando mais confiabilidade no sistema como um todo, é legal falar aqui da confiabilidade do sistema, porque isso aí também advém um pouco da automação industrial, automação industrial, ou uma automação que não pode parar, eu desconheço que seja sem fio, principalmente de uma forma muito robusta, então tem um pouco essa pegada, eu separei aqui alguns quadros elétricos, que a gente já montou, e aqui também não é nenhuma recomendação de marca, nem nada, é só algumas fotos que rapidamente aqui, eu entrei e fui se separando, esse aqui é um quadro de automação aqui com módulos da Crestron, a gente montou num sistema de automação predial, cara, iluminação e tudo mais, cara, Crestron, não pode falhar, módulos confiáveis, aqui é um outro quadro elétrico, aqui embaixo a gente tem a automação da ABB, então aqui eu usei muito pouco de KNX, eu usei mais, foram módulos de pulsadores mesmo, então a gente tem aqui, todos os pulsos, cada módulo desse aqui são 36 entradas de pulso, então eu tenho aqui depois na hora da instalação, eu conectei aqui todos os pulsadores, todas as entradas de sinal da casa, eu conectei aqui, o sistema interpreta que, ah, está entrando pulso na minha porta número 5, na programação a gente diz, olha, agora nós vamos, a programação diz, se entrar um pulso na porta número 5, acionar o alarme que está ligado na porta número 10, não, vou, se entrar na porta número 7, se entrar na porta número 7, eu vou acionar a iluminação do canal, 2, 4, 12, 16, 20, e assim por diante, entende que é, nessa, nesse formato que funciona, aqui a gente tem um outro, um outro quadro, onde eu usei Absolute Lightning Controls, aqui um módulo de 24, de 24 canais com saída relé, aqui, não lembro que, acho que aqui era uma, aqui acho que é um módulo dimmer, acho que não, um módulo dimmer, ele DM, DIN 8, né, módulo dimmer com 8 saídas também, aqui a gente tem as entradas dos pulsadores, ou dos keypads, então também segue basicamente, a mesmo, mesmo tipo de ligação, aqui um outro projeto, um pouco mais complexo, um pouco mais complexo, no sentido de ter mais, é, carga, né, com a linha da Vantage, aqui a gente tem os módulos, é, dimmers, aqui os módulos relés, isso aqui já tá até, acho que já tá até instalado aqui, acho que antes de fechar mesmo, não, já tá fechadinho, de uma casa que inclusive, a gente publicou ela na revista Home Theater, se eu não tô enganado, em 2017, ela foi uma das selecionadas lá, pra, pra sair lá na, na revista Home Theater, cara, isso aqui é a mais pura verdade, ó, 2017 ela saiu lá, eu devo ter entregue esse apartamento, talvez em 2016, pelo menos, cara, a gente trocou, até hoje, um módulo lá, nessa, nessa, nesse apartamento, que foi o módulo externo, que o cliente, ele tinha uma, uma piscina, com grã, era num apartamento, daí a parte externa, piscina, tinha uma parte lá, com grama e tal, num jardim assim, um apartamento bem grande, inclusive, e que na hora que ele foi fazer a modificação também, eu não lembro lá, se foi com pá, ou com o que for lá, mas eu lembro que, colocou em curto, ficou indo em curto, né, desarmou o sistema, enfim, pode ver até que desarmar o sistema, né, mas ele tá também, protegido aqui, por, ó, cada dois módulos, com disjuntor e tal, e aí, por algum motivo, aquele módulo, enfim, queimou e tal, tal, cara, nunca deu, nenhuma, zero manutenção, essa casa, esse apartamento, ele é um misto também, de pulsadores, com bastante, até, K-Pads, cara, sensacional, e aí, que a gente fala, que o Delta Tempo, cara, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso, essa casa aqui, que a gente fez também, com o módulo cabeado, uma casa mais recente, agora, entregamos essa casa, final do ano, início desse ano, foi uma casa que, cara, quem validou, quem nos indicou, enfim, a execução, foi esse cliente aqui, claro, lembrei agora, porque, esse cliente aqui, tu vê, olha só, então, esse lance do Delta Tempo, é assim que funciona, e é assim que prospera no negócio, cara, o cara teve aqui a automação, pagou uma baba, para a gente fazer uma automação decente, na casa dele, nunca deu problema, quando deu um problema pontual, explicável, não tem o porquê, ele não indicar para um amigo dele, de verdade, assim que aconteceu, e assim que acontece, aqui é uma foto aleatória, que eu encontrei, montagem de outro quadro, a mesma coisa, vantagem também, aqui, eu não achei foto desse quadro aqui, putz, uma pena, esse prédio aqui, é da minha cidade, bem fácil de pesquisar, Flamboia Blumenau, são 22 apartamentos, 11 em cada andar, os 22 apartamentos, são automatizados, altíssimo padrão, esse apartamento aqui, inclusive, a gente que instalou aqui, esse projetor e tal, a gente projetou, tu vê esse apartamento lá de dentro, aqui, nesse apartamento, a gente, todos os 64, eram 64 circuitos, foram deixados, com automação, para os proprietários, alguns proprietários, entraram, entraram com personalização, teve dois ou três, que arrancaram, fora o quadro de automação, e fizeram a automação deles, que já tinham, já conheciam, já tinham seus, integradores, mas é para mostrar, que pô, automação, confiável, cabeada, e está lá rodando, e foi uma automação, que agradou, a todos, no sentido, de que, chega lá, conecta, liga, o pulsador, já aciona, a iluminação, está lá funcionando, e programado, o coração, já está lá implementado, se você chegar lá, para adicionar, qualquer tecnologia, que seja, para integração, de um tablet, integração do áudio, vídeo, climatização, ele vai ser compatível, então, é mais ou menos, um pouco, essa filosofia, aqui, eu só peguei, uma foto, de um quadro, aqui também, para mostrar, que o quadro, aqui, um quadro pequeno, até, mas, um apartamento, que a gente fez, mais recente, que na primeira pegada, ele chega assim, depois de um pouco, de trabalho, ele começa, a se organizar, e fica assim, e a gente está aqui, falando, desse lance, de ganhar dinheiro, com automação, porque, todos os modos, eles estão concentrados aqui, então, a chance de você identificar, um problema, ela é muito maior, ela é muito mais prática, a confiança, do sistema envolvido, a confiabilidade, aqui, entre módulos, ela acaba sendo, muito maior, do que em um outro, sistema sem fio, aqui é só um, até um, legal, essa casa, a gente fez recentemente, achei bacana, deixar esse, esse vídeo aqui, todo o rack, aqui, ficou na frente, com todos os equipamentos, de áudio e vídeo, da casa, parte de rede, a gente tem aqui, matriz de áudio, também, parte de vídeo, parte daqui, e o quadro, está ali, atrás, é uma casa, que está rodando agora, há uns seis meses, não apresentou nenhum problema, está lá, firme e forte, e deixa eu voltar, então, assim, é difícil, eu cravar aqui, para vocês, ah, essa que é a melhor, mas, como eu disse, grandes empresas, do Brasil, usam automação, com sistemas cabeados, é um cenário, que pode mudar, não sei, escreve aqui embaixo, o que você acha, eu não, estou direcionando aqui, marca nenhuma, escreve também, qual marca, que você trabalha, qual que é a tua opinião, realmente, quanto a isso, bem legal, assim, falar sobre esse, sobre esse vídeo, de uma forma, forma direcionada, para o mercado, de quem trabalha, e vende, e não só, para o mercado, de quem gostaria, de ter em casa, então, se tem mais assuntos, que eu posso abordar, talvez, dentro de automação, com topologia, cabeada, que é a que eu trabalho aqui, que é a que, eu tenho mais domínio, por favor, escreve também, aqui embaixo, deixa uma mensagem, para mim, eu sempre te convido, a me seguir, lá no Insta, a gente tem bastante conteúdo, talvez mostra, um pouco mais, do dia a dia, a gente tem a nossa, a nossa comunidade, a nossa turma, de técnico avançado, aqui embaixo, também tem um lugar, para você se inscrever, onde eu aviso, sempre quando eu abro, uma turma, então, vou ficar por aqui, deixa eu me voltar, grande aqui, agradeço a presença, de todos, se gostou, legal, se inscreve no canal, e indica, para os seus amigos, técnicos, que estão precisando, às vezes, levar um chacoalhão, para se transformar, para ganhar dinheiro, para mudar esse status, de técnico, e se tornar um empresário, eu sou Francisco Marengo, e o que eu puder, eu estou aqui, à disposição, um abraço, até a próxima, e tchau!